Eu acho que é notório que o Yuri está passando um momento de falta de confiança e a gente tem que trabalhar para recuperar essa confiança. Mas também não podemos esconder, o time precisa da função. E isso em determinado momento decide um jogo. Eu acho que se ele tivesse feito o gol no momento que entrou cara a cara, eu acho que o lance não estava impedido. O lance ia ir para a revisão e provavelmente o gol valeria. E isso muda a história de um jogo, porque a chance que você tem sai na frente e se coloca toda uma condição. Por exemplo, mesmo com dificuldade mantivemos 1x0 que fizemos na Neoquímica Arena porque saímos na frente. Então é isso que nós temos que trabalhar todos juntos para recuperar essa confiança dele. É muito duro, o treinador tem que arrumar soluções para a equipe para tentar resolver o problema do jogo. Tirar um centroavante nessa hora sempre é muito difícil. E ainda mais que você coloca para a função dele um jogador que não é exatamente um centroavante. É a crueldade do futebol, mas nós temos que trabalhar assim também. O torcedor é paixão. O torcedor começa a ver que as coisas não se resolvem, que elas se repetem. Então daqui a pouco ele se volta contra a gente, mas nós temos que nos unir, temos que ser grupo nessa hora, proteger o jogador para que ele possa retornar e fazer os gols que sempre fez por onde passou. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá. Tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. E uma outra saída de bola que era relativamente fácil, era só tocar no lado. E a gente foi driblar, volante de costa. É muito perigoso driblar, é tudo que o Ituano queria, que recuperar uma bola nessa condição para tentar, num ataque rápido, fazer o gol na gente. O Corinthians já está com o time ideal para a disputa da temporada na tua visão? Acho que está bem longe. A gente precisa de jogador, a gente precisa contratar, precisa trazer. A gente tem que ser honesto também. Não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode se entrar de zagueiro aí hoje. Acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar. A gente tem que ser honesto. Não pode falar, saiu 12, 13 jogadores e eu entendo que os meninos são importantes, vão ser muito importantes como foram no passado, em certos momentos. Outros meninos já não são todos meninos como o Wesley, outros meninos que já estão mais sempre profissional, o Matheusinho tem jogado. Mas o ano é duro, o ano é complicado. Jogar no Corinthians não é fácil. Acho que a gente precisa encorpar, não cabe a mim, quem vai enxergar a posição. O curso disso é o professor humano que está fazendo, tentando trabalhar, tentando orientar, dando atenção para todo mundo. Mas a gente sabe como é jogar no Corinthians. Eu não costumo abordar publicamente essas questões por questões óbvias, por respeito a todo mundo. E a nossa direção sabe que estamos trabalhando para ter um elenco mais qualificado, mas essas coisas não acontecem tão rápido. A gente fez uma alteração muito grande no elenco. Chegou a nova direção, está trabalhando todos os dias para as coisas andarem bem. Mas vou repetir, o mercado ficou elevado em termos de valores. Você tem que saber se conduzir. E é isso que estamos fazendo para tentar ter um elenco equilibrado, que possa atender a expectativa do que é o Corinthians, da grandeza, daquilo que o torcedor pensa, porque foi acenado para o torcedor com uma expectativa bastante grande. Então nós temos que trabalhar para atender essa expectativa, porque senão vem a frustração e a gente sabe que esse é um dos piores sentimentos que tem. E a gente vai trabalhar todos os dias para resolver isso. Nada de tão grave, mas certamente poderíamos ter aproveitado determinadas situações de forma mais eficaz, com mais qualidade. Acho que é um jogo que se desenvolveu até numa boa condição para a gente sair vencedor daqui. O jogo de hoje apresentou mais condições de vitória do que o jogo contra o Guarani, na minha opinião, acho que merecíamos até ter feito uma vitória relativamente fácil, pelo que produziram as duas equipes. A primeira parte do jogo contra o Vento sempre foi um jogo ruim de jogar, mas o adversário não chutou uma bola no gol nesse primeiro tempo. A gente desperdiçou algumas bolas que eu acho que poderíamos ter criado um pouquinho melhor. Essa farra ainda não acabou. E pelo que a gente está vendo, vai demorar um pouco ainda para essa farra acabar. Um pouco não, vai demorar muito. Pela primeira vez na vida, o Corinthians perdeu para o Ituano, lá em Itu, no Campeonato Paulista. Ora, nem tudo é uma desgraça. Esse Félix Torres realmente é muito bom zagueiro. Esse Ranieri é muito bom volante. O Hugo, lateral esquerdo, burocrático, nada acontece. Não sei se o Palacios ainda está fora de forma e não pode jogar. Agora, Yuri Alberto, pode jogar 15 dias seguidos que não vai sair gol. E o Corinthians está querendo trazer o pé do Raul, que também é um atacante que não faz gol. O Rojas, ele me enganou ano passado na estreia. Depois ele não jogou nada. O Maicon, eu não entendi por que que renovou. Aí entra o Fausto Vera, dá um chute daquele, olha. Então, agora eu vou fazer o Fausto Vera.